Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô de volta com mais um episódiozinho aqui da nossa série, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ter que escalar isso aqui de alguma forma e encontrar aquele cara que a gente ajudou, que ele tá naquela torre lá, se não me engano. É naquela? Eu não lembro onde é que o velho tá, mas enfim. A gente tem que chegar ali de alguma forma e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, beleza? Ou pelo menos tentar. Bom, antes vamos dar uma passada de aqui, porque eu lembro que... Aqui ó, a gente pegou bastante recurso naquela caverna, então já dá pra dar uma upadinha aqui no nosso rifle. Cadê? O último, né? Trezentinho. Pronto. Upado 100% o nosso rifle aqui. Ah não, faltou isso aqui ainda. Tá, aqui deixa com mais munição, né? Beleza. É só duzentinhos, fácil de pegar. Bom, vamos lá então. Enquanto eu vou procurando aqui o caminho, eu já quero pedir o básico pra vocês. Que é pra... peraí. Deixa eu dar uma olhada ali. Que é pra vocês estarem deixando seu apoio no canal, que isso ajuda muito o canal pra esse cada vez mais, beleza? E lembrar também informações importantes na descrição do vídeo, ok? É pra que isso tem? Tem isso aqui? Assassin's Creed, porra? Não faz sentido ter isso aqui. Será que é isso? Não, não. Muito alta. Não é isso aqui não. Mas eu já subi lá em cima, só tenho que lembrar como foi que eu fiz isso. Opa, aqui ó. Pronto, resolvido. Não. Ah, tá. Tem que pegar aqui no pulo, eu acho. Vamos ver Aí ó, pronto Vamos passear um pouquinho Uma armadilha? Aí tu me Me complica Cadê os cara? O pior que eu tava sem munição, né? Eu tinha esquecido isso Não, não corre não, filho da mãe Não faz eu errar tiro não Já tô com pouca munição aqui Tome Opa, tem munição aqui Agora que eu vi Ai Ok, opa, aqui Ai Ah, tá pegando fogo Sai Ah, filho da mãe Então eu vou Vamos Se recuperar um pouquinho Ui Ah, mano Ah, mano Pô, tinha uma coisa pra luxar Ah, não Ah, não Não Nossa, que veio foda Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, coitado O velhinho Velhinho ajudou tanta gente Ah, tá aqui Ah, tá aqui Nossa, quanto Quanto item É, já dá pra ocupar já Arminha no máximo Falta esse daqui Opa, tem mais um aqui Opa, tem mais um aqui Velhinho subida Tem algo por aqui Não Pode subir por aqui também Bom, se acertar o pulo Puder a mesma coisa Mesma coisa Deixa eu ver isso Dali vai pra lá Tá Não me enganei Eu pensei que ia de lá Ia pra cá Mas não Tá, ali tem um negócio Pra se agarrar, mano Já sei que vai dar merda aqui Ela sabia Mano, o que custava ela pegar a pistola E atirar mesmo Nossa senhora Pega a pistola Eita porra Ué Nossa senhora Caramba, que maluco a minha Rmiter Olha lá Nossa, cara bom Nossa senhora Ah, só um pouquinho eu dou conta, pô. Ok, vamos lá. Rescute chopper N888RC respondendo ao SOS, inbound, do Freighter Trinity. E aí, pronto. Temos até uns pontinhos de habilidade aqui, mano. Aqui, no caso, aqui já foi tudo, né? Não falta esse de bloquear. Aqui falta esse do erro, no caso. E o mínimo 100,5 com estilo pra ganhar. Tá, vamos pegar esse aqui. Vai que eu mato com estilo sem querer, e aí já me ajuda. Estamos aqui nos pontinhos. Cadê? Espera, o que que falta? Aqui, ó. Vai, tome. Olha que delícia. Refresinho no máximo. Tá, isso aqui só pra confirmar, tá tudo no máximo. Perfeito. Só seguir em frente, né? Opa, tem algo pra pegar aqui? Não. Cadê? Torro o flizão na mão já. E deixa ele vir. Pô, mas essa ponte tá uma maravilha. Caraca. Mata todo mundo, né? Essa é a ideia. Não, deixa eu ir por cima. Ah, mano, sério isso? Não se preocupe, eu vou cobrir com você toda a caminho. Ah, pô. Eu queria ir por cima matar todo mundo. Tristeza. Ué. Não, ué. Espera. Ah, entendi. Estes tendo que ir por cima, pô. Lada, eu tenho eles em minha casa. Aqui vai. Desgraça. O que diabos estava acontecendo lá? Você acha que eles encontram o fora? Não se preocupe. Se eles não, eles vão vir conosco. O padre Mathias nos enviará para a Oni se não encontrarmos ela. Apenas se você conseguirá. Ih, rapaz. Tá, por que eu não estou conseguindo andar? Ei, o que foi isso? Quem foi o Lada? Que diabos aconteceu? Eu tentei andar, só que não consegui. Ué. Lada, eu tenho eles em minha casa. Aqui vai. Já começou bem, porra. Tá, será que ali não é para eu ir ainda? Vou ter que esperar ele passar? Você acha que eles encontram o fora? Não se preocupe. Se eles não, eles vão vir conosco. O padre Mathias nos enviará para a Oni se não encontrarmos ela. Apenas ele. Apenas ele. Apenas ele. Apenas ele. O que? Ok. Ah tá, é porque eu não apertei o botão então na hora. Eu queria matar todo mundo. Corro. Será? Não se preocupe. Não se preocupe. Eles vão te ver. Lada, olhe fora. Não se preocupe. Ah, mano. Que tristeza. Cadê a cobertura que eu precisava? Desgraçado. É o sniper. Pegue cobre. Eu não vejo ele. Ah, olhe para o muzzle flasco. O que é que eu tenho que fazer aqui? Stop. Não se preocupe. Eles vão te ver. Espera. Ah, tá. Entendi. Nossa, que lindo. Ah, mano. Tinha um ali ainda. Ué. Tristeza. Pô, mas o cara ali é cego também. Ou é? Ou é? O cara tá fluendo. Vai. O cara tá fluendo. O cara tá fluendo. Olha o cara. Stop. Hold it. Almost got him. Move. Stop. Espera. 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 Lara. Eu acho que você está claro. Obrigada pela cobertura. Eu acho que isso nos faz bem. Lara, olhe fora! Ah! 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 Nossa! Meu amigo! Não sou. Ah! Ah! Nãoیا. Eu não sei. Ah! Mas eu sou eu que posso poder páer alguno! O pessoal acha que o jogo não deixou eu matar todos vocês. Rath, estou indo para dentro. Você está certeza sobre isso, Lara? Eu vou pegar eles. Eu vou voltar. Eu prometo. Eu vou passar a cena familiar, hein? Está lembrando do primeiro episódio. Caraca, mas lembra muito. Você é louco. Caraca santual, entrada da caverna. Ninguém é deixado para trás. Resgate a tripulação. Ah, tá. E aí, rapaz. Tem caminho para onde? É para lá? Então eu vou para cá. Tá, não tem mais nada. Ou tem? Ou não? Só seguir em frente então. E é isso aí. E aí, rapaz. Meu irmão, escuta-me agora. Outro no mundo, nós não fomos nada. Mas aqui, aqui nós somos o Solari. A filha do sol. Ela nos trouxe aqui por uma razão. Eu sei que você quer sua liberdade. Eu sei que você quer escapar desse lugar. Mas para fazer isso, não tem problema. Tem munição para isso. Se acabar a munição, tem as flechas. Se nós pudermos liberá-la, nós liberá-la. Ah, mas eles estão com a refém, aí não... Essa garota, ela carrega o sangue desta terra. Ela poderia ser a chave. O ritual de flames nos mostrará a verdade. Você! Himiko! Você é o primeiro e o último! Falta conosco agora! Ah, sério isso? Vai ser pega? Nossa senhora! Nossa senhora! Isso é para o Vladimir, outsider! Inscreva-la! Dimitri! Nikolai! Traga-la! Ah, monado! Mal trabalho! Mal... Mal... Dinheiro não! Não gaste tanto quanto poupar essas armas! Nossa, mas já que era para cair, pô! Cair pelo menos derrubando alguns! Mas porra! Tristeza! Nenhuma! Aquele criatório da natureza te vai se torna e luta quando a sua vitória é morta. Então não pensei que eu não entendi a você, garota. Eu já estava fazendo isso por muito tempo. Recomendam-se, irmãos! A nossa reina está conversando! Luz! Falta conosco, Inigo! Sal! Não! 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 Ela... Ela é a pessoa! Pelo menos, meus irmãos! Nós vamos sermos reabornados! Pegue-a para a sala de trono! Nós vamos lutar contra as criaturas. Ah, entendi. Eles iam queimar, caso ela realmente morresse, é porque ela não servia. Mas, como ela não morreu, ela foi escolhida, então... Ah, porque ela... porque ela não continua? Meu Deus, isso é uma... Eita, porra... Não! Você não pode ver o corpo? Eu não acho que ela vai sobreviver. Eu não acho que ela vai sobreviver. Ei, rapaz... Vamos lá. Vamos lá! Essa água... Meu Deus do céu! Eu só estou com um arco de novo. E sem munição, aquela alegria! Mas... Dona, não. Cante de sangue, é que... Que... Isso que... Gente morta que tem aqui pra ter essa quantidade de sangue... Tá doida? Nossa senhora! Cavernas e geotérmicas. Ah, está machucada ainda. Beleza. Só alegria. Opa, aqui, ó. Quantas? Qualquer tipo de gás natural. E, rapaz? Provavelmente flamível. Provavelmente. Então... Porra, de novo. Tem que esperar acabar ou explodir? Tá, tinha que explodir mesmo. Ou não. Ah, tá. Tinha que explodir para ele poder parar e... Tá. Entendi. Acampamentozinho básico. Acampamentozinho básico. Flechinha. Tem alguma coisa interessante aqui? Não. Ah, esse lugar é tudo estranho. Espera, espera. O que você quer que eu faça? Por favor. Não se estraga muito. E espero que eu te matasse rápido. Oh, meu Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso é horrível. Mano. Eles estão comendo. Ih, rapaz. Eu vou precisar de mais flash. Ah, eles falam. Não. 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 Que louco. Tá caixa meio de fogo? E aí? Sim, 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 sim. Você, você irá para o meu mundo. Estou fora! estranho não dá para correr não não tem não opa tem um negocinho aqui né ainda bem que eu peguei essa habilidade que mostra essas coisas através da parede deixa eu ver o caminho ali ou vindo ali opa tem um negocinho aqui vamos ver aqui para o outro lado e aí a coisa boa e aí e aí o homem e aí e aí eu sou frio de algo para poder pegar até aqui acho que esse bichinho não tem alguma chance e aí o homem a paluxar é não tem nada então não tem precisão o que eu fui gastando flecha aqui o 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 Eles nem viram, né? Impressionante. Isso vai falar que eu vou pegar por trás. Eita, tem dois. Parece que eu faço medo. Preciso de uma arma que vai longe aqui. Intruder no canto. Eita, tá bom. Homem. Ah, merda. Tua flecha atravessou eles, foi. Caraca, eu peguei arma, não peguei. Ah, mano, vai te ferrar. Respeita, rapaz. Pô, não peguei a minha... Pô, o cara aqui tava armado com uma metilhadora, que custava eu pegar. Opa, como eu não tinha visto isso aqui? Ah, não dá pra subir. Hum, tá não condicionado. Nossa senhora. Não, tô muito perto, pera. Ah, é um lugarzinho pra subir e tal. Interessante. Calma aí. Tinha aqui, ó. Acho que foi tudo, né? Vamos só conferir aqui. Ué? Ah, é, eu tô sem meus itens. Perdi minhas armas minhas todas. Essas são as roupas. Testeza. Perdi tudo. Oh, f***. Eu esqueci sobre o cheiro. Está quieto. Eu não acho que ela está aqui. Talvez nós só devemos sair. Vamos, temos que ser certos. Vamos procurar a pita. Ei, o que está acontecendo lá? Oh, ei, o Nikolai está lá. Isso, chega perto, chega perto. Ai, 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 ai. Algumas das forças nos disseram que nós, uh, não realmente falávamos. Meu Deus, pra que gritar tanto? Meu Deus, pra que gritar tanto? Então, o caminho é por ali. Ah, não, pera. O caminho é por onde? Por cima. Eu vou vir pra cá. Beleza, não tem nada. Peda boa. Ok. Deixa eu ver. Opa. Já deu um tempinho bom de vídeo. Vamos só. Qual é o botão mesmo? Ah, tá. Aí, ó. Perfeito. Opa. Você é o fogo que raga na noite. Vai matar, será? Eu não vou pegar a flecha de fogo ali. Agora. Abaixem suas vozes, em praia das Suc-Queens! Eu preciso de ajuda! Eu não estou indo fora! Foda-se que você levantou sua armada! Não, irmão! o homem que que é o final perfeito de vídeo mas que lindo mas é só isso já bater uns 30 minutinhos já de gameplay vou ficando por aqui mesmo espero que tenham gostado lembrando na olhada na descrição que tem bastante informação e também sempre deixe seu like que isso vai ajudar muito o canal beleza para se inscrever e tudo mais beleza aí vocês vocês já sabem deixa eu só terminar a lutear aqui pega isso aqui também não precisa agora eu vou longe aqui hein meu deus do céu tá bom mas enfim pessoal é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado até o próximo vídeo zinho valeu